Meus amigos, muito interessante o editorial do Estadão de hoje, mostrando a disposição do ex-presidente Lula descolada à imagem de Dilma Rousseff, muito desgastada. Eu vou além. Eu digo que a marca PT está desgastada. Como a marca PC de Partido Comunista desgastou-se e nem todo mundo tiveram que mudar de nome. Com as revelações de hoje do presidente da OTC, o gordão lá que fez a delação premiada, nós temos os elementos para o impeachment. Isso significa o impeachment não só da presidente, mas do projeto político do PT. E é bem interessante como o editorial aborda, mostrando que Lula se aliou com os grupeiros mais à esquerda. Isso é natural em todos os partidos de esquerda, a fuga para mais esquerda. Então, todo mundo deve lembrar aqui que tem correntes, começou com troços, que diziam que Stalin tinha deturpado o socialismo. Vai aparecer gente aí dizendo que o PT deturpou o petismo. A Marta Suplicy tem dito isso. Ano passado, outros já fizeram isso, já saíram. A Heloísa Erundino é outra que achou que o PT deturpou. E muita gente que estava no PT fundou o PSOL. Então, o PSOL é, na verdade, o verdadeiro PT, supostamente. E o que nós vemos, na verdade, é essa gente se afogar em mentira sobre mentira. O que nós vemos é que essa gente descolou do princípio de realidade e não consegue enxergar as coisas. Então, por isso que eles propõem fuga para a esquerda, que é bater a cara contra o muro. Não tem saída pela esquerda. Só tem saída pelo sensato, para manter as coisas em ordem, para organizar as contas do Estado, para acabar com o clientelismo, para acabar com esse multidão de bolsas e facilidades que só servem para estimular o vício da vagabundagem e da bandidagem. Quem está derrotando o PT é ele mesmo, porque a sua plataforma política é furada. Ontem, por exemplo, eu estava vendo na Globo News a doutora Leda Paulani, que foi secretária aqui no município de São Paulo, mas acho que saiu já, dizendo que a política econômica está errada porque precisa estimular investimento público, que precisa estimular o gasto em geral, precisa estimular consumo. É um negócio disparatado. Não tem pé nem cabeça. O país está falido. As contas estão depauperadas, desequilibradas. E vem uma senhora dizer que precisa gastar mais, investir mais, etc e tal, a cartilha desenvolvimentista. Tenha santa paciência. Essa gente perdeu realmente a noção do real. E essa senhora dá aula na USP de economia. É uma analfabeta funcional, não sabe nada de economia. Só sabe repetir esses bordões desgastados que serviram para levar o PT ao poder. Só que serviram para levar o PT ao poder, mas não servem como instrumento de governança. A teoria econômica deles é furada. Tanto é que, inspirado no seu beluso em economistas equivalentes, a Dilma Rousseff jogou o Brasil no precipício da estagilfação. Ninguém sabe onde vai parar. Ainda hoje eu escrevi no Twitter que, provavelmente, a gente vai ter, em seis meses, multidões de gente marchando desempregada, como a gente viu nos anos 30, no mundo todo. Eu digo, gente marchando pelo desemprego e pela fome, porque uma coisa leva a outra. A população mais pobre, que precisa de emprego, não tem reservas para se manter por um longo período. Não podemos esquecer que a dona Dilma já cortou fundo no seguro-desemprego. Então, a situação para os pobres que estão perdendo os empregos em massa é catastrófica. Meus amigos, o Lula está se descolando porque, como todos os membros dos partidos comunistas no ano passado, descolaram do PC. Porque o PT é perda total, é uma marca desgastada. Perdeu-se até a si própria. Não vai a lugar nenhum. As eleições do ano que vem, nós vamos ver que esse partido será varrido do mapa político do Brasil. Nenhum candidato que seja cabeça de chave pelo PT terá chance. Essa é uma avaliação modéstica que eu faço. As manchetes diárias de, pelo menos, dois anos são contra o PT. E agora as provas estão surgindo. E as condenações estão sendo prolatadas. Não tem muito o que fazer. É só esperar o momento eleitoral. Enquanto isso, os petistas propõem a fuga para a esquerda. Eu acho que todos vão se reunir no PSOL. É, seria muito engraçado. O Lula para o PSOL seria ótimo. Não vai ter muita alternativa para eles, não. A Marta já foi para o PSB. Mas o PSB não é suficientemente esquerdista para caber um Lula. É preciso um pouco mais de porra louquice. O pessoal, ele tem guarida.